Fala aí, nação São Paulina ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BSC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. São Paulo prepara acordo, atacante destaque no Paulistão é indicado e pode chegar a qualquer momento e lateral direito também, hein? Acordo de rival revolta a torcida São Paulina e seis clubes brasileiros querem o Wellington que tá longe de renovar o seu contrato com o clube do Morumbi. Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora, se se interessou fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais no crescimento aqui deste canal, se inscreva se não for inscrito e também ativa a sineta pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbis e nem o vídeo aqui deste canal. Amanhã a gente vai trazer aqui, rapaziada, os valeus demais que o pessoal tá mandando durante a semana, não tive tempo pra selecionar pra trazer aqui direitinho, mas a partir de amanhã a gente vai trazer de novo aí os comentários, que tem muito comentário bom, tá? Bom, depois da eliminação vexatória no domingo para o Novo Horizontino, com o Morumbis lotado, né? Teve treta pra caramba lá no Morumbis, inclusive do meu lado, o Elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga. É muita mamada pra esses caras, né? Os caras passam por uma eliminação vexatória e mesmo assim ganham dois dias de folga. Não tinha que ter folga coisa nenhuma, mas tudo bem. Os jogadores se reapresentaram ontem no 70 Barra Funda, tá? Avisando ali essa mini pré-temporada que vão ter. Atletas lesionados treinaram na segunda e na terça-feira, na verdade nem treinaram, estavam se recuperando, né? O Tricolor terá um bom período pra treinar durante esse período de pausa, sem jogos. A diretoria cogita até mesmo fazer um jogo treino durante esse período. Ainda não há um adversário confirmado, até porque nem tá confirmado se vai ter ou não esse jogo treino, mas a tendência é que realmente tenha. E em breve saberemos o adversário, tá? É uma possibilidade. Oficialmente, o time de Thiago Carpini volta a campo no dia 4 de abril contra o Tajeres da Argentina, lá em Córdoba, na Argentina, no estádio Mario Camps, pela Libertadores, a estreia do Tricolor na competição, depois de dois anos sem estar lá, né? Lembrando que os convocados estão com suas respectivas seleções para os amistosos dessa data FIFA. Já os lesionados têm retorno ainda incerto. No caso, os que estão mais tempo, por exemplo, o Rodrigo Nestor, o Luiz Gustavo. Ainda temos no DM ainda o Nicão, o Wellington Rato, Caleri e os mais recém-chegados pro DM, o Moreira e também o Patrick Lanza. O Moreira de novo lesionado, cara. O moleque é bom de bola, tem talento, tem muito futuro, mas o moleque vive lesionado. Toda hora ele se lesiona, é um moleque de vidro, meu. Me lembra muito o Lisieiro, hein? Pelo amor. Bom, todos sabem aí que eu vivo elogiando o marketing do São Paulo, né, gente? Aqui eu falo direto sobre a evolução e tal. E semana passada, o Palmeiras anunciou um acordo milionário, né? E esse acordo deixou a torcida Tricolor muito revoltada nas redes sociais. Principalmente no Twitter, onde o negócio lá, o caldo entorna rapidinho. Isso porque os valores, rapaziada, negociados aí pelo rival foram bem maiores do que o São Paulo fechou pelo mesmo tipo de acordo. Só que vale destacar que são empresas diferentes. Então, também tem isso, né? Mas você vai entender já já o porquê dos questionamentos. O acordo é referente a placa de publicidade, tá? A diferença, a primeira diferença, inclusive, é que em relação ao tempo de contrato. O Palmeiras, por exemplo, fechou um contrato de 315 milhões de reais por 5 anos de contrato, né? Então, são 5 anos que o São Paulo fechou por 1 ano de contrato. Outra diferença é o anúncio público. O São Paulo não anunciou publicamente os valores envolvidos pelo acordo pela placa de publicidade. Estima-se que o Tricolor fechou algo em torno de 18 milhões durante esse 1 ano de contrato, tá? Tem um aumento significativo em relação aos valores do ano passado, que eram de 6 milhões de reais. Então, aumentou um pouquinho a mais ali, em volta de 10 milhões. Mas, enquanto o São Paulo está embolsando 18 milhões, o Palmeiras está embolsando 315 milhões. Só para você ter uma ideia, vou aqui colocar um ranking de alguns clubes aí, ó. O Palmeiras, 315 milhões, tá? 5 anos. Já o Flamengo, 330 milhões em 5 anos, 66 milhões anuais. Palmeiras, que é o que eu falei aqui, são 63 milhões de reais anuais, né? O Corinthians, 240 milhões de reais em 5 anos, 48 milhões de reais. O São Paulo, que fechou por 1 ano, tem 18 milhões de reais garantidos por apenas 1 ano. Ou seja, o valor anual, 18 milhões de reais. A disparidade em relação aos rivais preocupa demais a torcida e é uma preocupação, sim, justa, plausível, né? Mais uma vez, o São Paulo saindo atrás em relação aos rivais no marketing. Isso não pode acontecer. Eu repito aqui, elogio muito o marketing, evoluiu bastante as finanças do clube. Os acordos evoluíram, cresceram, duplicaram, ficaram muito legais. Só que, com a força da torcida, com o tamanho do São Paulo, a gente sabe que pode melhorar muito mais, tá ligado? Por exemplo, o São Paulo fechou com a Superbet, beleza, duplicou o que tinha com a Sportsbet.io. Só que o Fluminense, que tem uma torcida muito menor do que a do São Paulo, vai receber quase a mesma coisa que a gente recebe. Entende? Então, esperamos que nos próximos anos, esse cenário de acordos do São Paulo melhore cada vez mais. E a gente realmente receba aquilo que a gente tem que receber, porque o São Paulo é gigante, gente. O São Paulo é cenário mundial, tá ligado? Não pode receber menos que Corinthians, que Palmeiras, pelo amor de Deus. Antes de continuar com as informações, porque tem muita informação. Link no primeiro comentário fixado pra você que curte fazer aquela fezinha. Vem com a Betano, tá? Com o cupom SPFC100, você já tem garantido até 500 reais de bônus. Mas a Betano tá fazendo uma promoção especial pra você aí, torcedor São Paulino. Clicou aqui no link no primeiro comentário fixado, colocou o nosso cupom SPFC100, você vai ter, de boa, sem precisar fazer nada, só o cadastro, 20 reais de freebet. Clicou aqui, cadastrou, automaticamente já recebe 20 reais de freebet pra você apostar tranquilamente com a Betano e se divertir lá nos principais jogos das competições. Agora tem amistoso, mas você pode fazer essa fezinha também nos amistosos, tá rapaziada? Não perca tempo não. Aproveite aí essa promoção porque é por tempo limitado, tá? Não vai durar o resto da vida não. Link aqui no primeiro comentário fixado, coloca o nosso cupom e aproveite porque é por tempo limitado. E a torcida São Paulina sempre dá show no estádio, né? Vai ao Morumbis, apoio nunca falta. Mas o São Paulo já está um mês sem vencer no Morumbis, né gente? O São Paulo não venceu seus domínios, são sete jogos neste ano, três vitórias. E a má fase começou naquela derrota no dia 14 de fevereiro para o Santos no Clássico, 1x0, né? Depois o São Paulo voltou ao Morumbis, se deu empate no finalzinho pro Bragantino. Depois empatou com o Palmeiras e também com o Novo Horizontino. E vale lembrar que três desses jogos o São Paulo foi simplesmente garfado pela arbitragem, né? Mesmo assim, tem que ligar o sinal de alerta. O Carpini tem que corrigir muita coisa, principalmente a bola aérea defensiva do São Paulo, que é uma loucura, né? Tem que melhorar muito a criatividade do time. Vamos ver o que vai acontecer, porque demissão não vai acontecer tão cedo. E ainda falando sobre Morumbis, torcida, né? Somos a terceira maior torcida do Brasil. Mais de 21 milhões de torcedores aí, de tricolores espalhados pelo mundo. Porém, em relação a sócios e torcedores, estamos bem atrás, né? O GE fez um levantamento sobre os clubes com mais sócios e torcedores no futebol brasileiro. E tá assim. Palmeiras em primeiro com 176 mil sócios. Internacional 140 mil em segundo. Grêmio 112 mil em terceiro. Atlético Mineiro em quarto. Flamengo em quinto. Bahia em sexto. Fluminense em sétimo. Botafogo em oitavo. E o São Paulo aparece apenas na nona colocação, com 55 mil sócios até esse levantamento. Mas dá uma segurada que eu vou te trazer outra informação. O Vasco fecha ali o ranking do top 10 com 45 mil sócios. Percebeu que o Corinthians nem tá no top 10? É isso mesmo. Enfim, pro São Paulo é uma vergonha estar atrás de Fluminense, o Botafogo, com todo respeito a esses clubes. Mas a gente tem que destacar também a questão de atratividade que esses clubes oferecem pros seus torcedores. Porque se tem tudo isso de sócios a mais do que o do São Paulo, é porque alguma coisa a mais eles estão oferecendo. E que o São Paulo não está oferecendo, tá? Então tem que ser levado em consideração. Hoje o São Paulo não tem mais 55 mil sócios. Isso diminuiu para 54 mil e 900 sócios torcedores do São Paulo. Por que, Bicho? Por conta da má fase. Por conta também de não ter tanta vantagem assim. E muitos compraram pra ter vantagem na final da Copa do Brasil do ano passado e depois cancelaram. O marketing do São Paulo tem que rever esse programa e melhorar muito. Trazer mais atratividades, trazer mais vantagens pra quem paga caro. Porque eu pago caro no meu plano e não vejo muitas vantagens. Acho que poderia ter muito mais. Então tem que dar uma olhada ali com mais carinho pro programa sócio e torcedor. Pelo menos na minha humilde opinião. E a novela pela renovação de contrato de Wellington com o São Paulo continua, hein? O jogador recusou duas propostas até aqui feitas pelo Clube do Morumbis. Os valores não agradaram o staff e nem o jogador que querem uma valorização maior ainda, né? E os valores que o São Paulo ofereceu não chegam a 600 mil reais. Muitos jornalistas por aí estão falando que o Wellington tá pedindo cerca de 600 a 800 mil reais por mês pra renovar com o São Paulo. Essa informação eu não posso te confirmar. A diretoria e o staff do Atleta querem marcar mais uma reunião pra tentar chegar a um acordo. Mas até o momento não há nenhuma definição, nenhuma data definida pra isso acontecer. O Wellington vem recebendo algumas sondagens, alguns contatos de clubes brasileiros. Ainda não há nenhum acerto com nenhum clube, nem pré-acerto, nem coisa do tipo. Embora os repórteres lá do Rio Grande do Sul afirmam que o Inter tem um acerto com ele. Mas de forma oficial não tem nada, apenas contatos e ofertas informais que superam sim os valores oferecidos pelo São Paulo. Mas nada foi formalizado até o momento. Internacional e Botafogo e outros quatro clubes do futebol brasileiro monitoram a situação do jogador. O Wellington quer ficar, mas quer uma valorização bem maior do que o São Paulo quer dar pra ele. Ou seja, ele quer ficar, mas só vai ficar se receber aquilo que ele acha que ele merece. Enquanto o São Paulo não anunciar o outro lateral esquerdo que vem aí pra tomar posição dele, vai continuar nessa mesma novela, nesse mesmo doce que ele tá fazendo pra renovar. E se não quiser renovar, pode ir embora. São Paulo, se tá vendo que ele não quer renovar, afasta o jogador. É um cara que não quer tá aqui, que não quer... Manda embora. Não ficou ironizando a torcida, batendo palminha pra torcida quando foi vaiado? Rala, irmão, mete o pé. Tá insatisfeito? Mete o pé. Não quer renovar? Mete o pé. Se fosse anos atrás com uma diretoria séria do São Paulo, se fosse lá no começo dos anos 2000, o Wellington nem tava treinando com o elenco mais. Mas hoje ele continua sendo titular absoluto. Por quê? Porque não tem opção. Porque a diretoria, desde dezembro, não conseguiu contratar um lateral esquerdo. Mas se eu critico o Cazares, eu sou ruim, né? Bom, vamos à informação aí pra finalizar o vídeo. O São Paulo tá fechando mais uma contratação, hein? Trata-se de massa aí, ó. Não a cidade, não. E sim um atacante da portuguesa. O presidente da Lusa revelou conversas com o Júlio Cazares e disse o seguinte, abre aspas. Falei com o Júlio Cazares hoje mesmo sobre o Maceió. Já o Santos passou a ter o interesse depois das quartas de final, fecha aspas, disse aí o presidente da Lusa ao Jorge Nicola. A diretoria tricolor confirma o interesse aí e deve fechar mesmo a contratação. O Maceió foi uma indicação do Pintado, ídolo do São Paulo, Amorici Ramalho e Milton Cruz. O atacante tem 20 anos de idade, atualmente recebe um salário de 2 mil reais por mês. E com a chegada do Pintado lá na Lusa, o Maceió ganhou muitas oportunidades. Porque com o antigo treinador que estava lá, ele nem era relacionado para os jogos. Mas o Pintado fez o cara se destacar demais no Campeonato Paulista, tá? O Maceió pode chegar aí e ir para uma passagem rápida para o sub-20 do tricolor em Cotia, para se adaptar e coisa do tipo, ou ir direto para o profissional compor o elenco, né? Não se sabe ainda o que vai acontecer, mas a tendência é a chegada do Maceió. A possível vinda dele é visando as competições atuais e tal, muitas competições, né? Mas também visando principalmente o futuro, né? Em breve podemos ter novidades aí nessa negociação e o Maceió reforçando o São Paulo de forma oficial. Além do Maceió, o São Paulo também tem interesse no Tales, lateral direito também de 20 anos, também da portuguesa, desperta o interesse do tricolor aí, tá? Muitos torcedores do São Paulo, em relação ao Maceió, ficaram questionando do porquê trazer o Maceió, sendo que você tem o William Gomes e o Henrique, que podem ser lapidados e serem utilizados no São Paulo. Porque realmente não está fazendo muito sentido. O que está acontecendo com o William Gomes, que não recebe oportunidade com o Carpini? E o Henrique, que está aí com times da Europa, por exemplo, o Bayern de Munique, monitorando o moleque faz tempo. E o moleque não joga. Aí você vai me trazer um cara de 20 anos, da portuguesa, que também é uma aposta. Assim, tem coisas que não dá para entender, só acontecem no São Paulo. Mas se a gente critica a diretoria, os lambisacos do Casares vem aqui e critica a gente, bota a hate. Eu acho que o São Paulo tem que analisar bem esse tipo de contratação. Não é o foco, o principal alvo do São Paulo nesse momento. Não é a necessidade do São Paulo nesse momento. Nada contra o Maceió, nem conheço, nunca vi jogar. Mas assim, atacante e lateral direito, não pode. Agora não. Tem outras coisas mais importantes para a gente resolver, por exemplo, a lateral esquerda. Ao invés de estar indo atrás do Maceió, do Tales, para funções que já temos jogadores no elenco para suprir possíveis ausências. Vai atrás de dois laterais esquerdos e fecha logo a contratação para não ficar dependendo do Wellington, que está fazendo doce, gente. Que está mal. Então, tem coisas que não dá para entender no São Paulo. A diretoria de São Paulo, assim, cara, eu tento não criticar. Mas eles não facilitam. A gente precisando de laterais esquerdos e os caras vão me trazer atacante de novo, vão me trazer lateral direito de novo. Vai colocar onde, irmão? Pô, vai para o sub-20, Bace, não sei o que. Tudo bem, mas foca suas forças. Foca os seus esforços em trazer dois laterais esquerdos que vêm para ser titular. Que vêm para botar o Wellington no lugarzinho dele. Mas, enfim, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber muito a sua. Comente aqui abaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. É nóis. Assista esse vídeo aqui do canal do Bace também, vai? Tchau, tchau, tchau.